Foi Eligar quem pediu o encontro com o promotor do Ministério Público de Trindade. Queria pedir uma medida preventiva de segurança, né? Como pra mim, pra testemunha, entendeu? Pros familiares dos meninos também, entendeu? Vitor, de 21 anos, e Caleb, de 18, foram baleados e mortos por policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, grupo de elite da Polícia Militar. O caso aconteceu em janeiro desse ano. Os PMs dizem que os dois estavam envolvidos com tráfico de drogas na região do setor Maísa 2, em Trindade, e quando foram abordados na porta de casa, teriam trocado tiros com os policiais, versão questionada pela família. A investigação foi concluída e os quatro policiais foram indiciados por homicídio qualificado, já que os dois irmãos estavam desarmados e não tiveram chance de defesa. Os PMs também foram indiciados por fraude processual, já que teriam simulado uma troca de tiros e alterado o local do crime. Desde a morte dos filhos, a vida de Eligar e da mulher nunca mais foi a mesma. Não tá fácil. É mudando de lugar pra outro, entendeu? Não tô conseguindo nem vender a casa, mas o pessoal chega e conhece a casa. Não, é a casa da casa dos meninos sim. Não, não quer não. Entendeu? Então, fica difícil, né? Não trabalhando, não tô trabalhando. Eligar saiu do Ministério Público com a garantia de que em caso de ameaça ou perseguição, será incluído num programa de proteção. O promotor não quis gravar a entrevista, mas disse que vai oferecer a denúncia nos próximos dias. Se a justiça acatar a acusação, o caso pode ir à júri popular. A justiça tá sendo feita da melhor forma. Eu tô falando, meus filhos não estão aqui, mas o decorrer do processo tá aí. Tchau, tchau, tchau.